oi olha só hoje é o dia em que eu vou conseguir finalmente e venenar meus amigos aqui no brasil como é que é tudo bem com vocês eu sou batista mirada para quem não me conhece esse mais um vídeo aqui no meu canal hoje para quem é angolano essa hora tá saltar muito porque eu vou fazer você é angolano hoje eu vou fazer a famosa magoga angolano que aqui não tem poeira né dizem que o toque especial é a poeira mas é isso deixa um like aqui no canal ainda então é o seguinte para fazer a magoga é necessário ter frango mais frango o mais essencial é que eu tenho é o seguinte um adentro que eu tenho que dar aqui isso é muito bom sério mesmo isso é muito bom até dever até um canal de culinária de culinária para tentar ensinar como cozinhar o mais importante realmente para ter é o pau não é o homem é mentira então é isso segue um vídeo e vamos agora a cozinhar a magoga olha só pessoal é assim é para quem não sabe eu fui no restaurante do chacan eu estava lá no restaurante chacan e ele me deu alguns doses para cozinhar antes de você cozinhar a primeira coisa que você tem que fazer é lavar as mãos ninguém sabe onde vocês pegaram então eu preciso muito lavar bem as mãos o momento o pedaço de frango nós temos que cortar três metades você que manda você é o chefe sim chama de chacan três metade mas são três não são metade então três são três terços três metade tá outra aqui e sendo é só o preparo do frango no segredo da magoga você tem que fritar o frango esse é o segredo da magoga tem que abrir o frango a temperar o alho tem que ter ali agora o batista o jacan que você tá fazendo aí para pisar o alho a chegar na parte de temperar o frango tem que pisar o alho você já podem ver que tá aqui todo todo o amago gozado tá o que amago gozado pode repetir para mim mago gozado devagar mago gozado agora tem que lavar o frango lavar sempre a comida vocês estão em casa nesse boku agora tem que temperar o frango não vou temperar algo com um limão porque você disse que não come limão né quem come limão mesmo eu não combina limão posso a limão é menos pior do que o que não tá me distrai muito né agora limão de verdade agora limão tem que temperar com limão e normalmente o frango é sempre mais essencial aqui porque sem frango não é uma goga olha só me deram um pegador mas vocês sabem em angulano sabe que o frango da magoga não se vira com um pegador se vira com a mão é com a mão vira com a mão tem que temos que ver se está quente pelo menos as estrazi não não tá tem que esperar aqui é aí que é aí que é aí que é aí e não tá quem tiver quente vamos voltar fazer sério se vira com a mão o sol voltamos aqui com o vídeo aqui tá quente olha esse é o sabor da magó não sente medo da faixa a faixa mais a massa mais a pasta vou te admitir isso aí não é fácil aqui na parte aqui e se é isso aqui que você vai fazer aproxima e afasta a faixa a faixa e você não tá bater bem Com a mão, com a mão, com a mão É com a mão, é com a mão A plateia só quer dizer Tá esperando É com a mão, espera Voltamos depois Tem que ser com o garfo Não é com a mão Vocês estão vendo, tá crocante Isso tem que estar realmente crocante O cozinheiro tem que sair a cheirar a óleo Olha aí, olha pra óleo Oh my God Para preparar aqui O tomate O essencial e o tomate O tomate da Magogra Como é que é o Magogra lá? O pessoal come qualquer dia, qualquer hora Comida de festa, de rua O Magogra custa 5 reais Normalmente é uma comida de rua Por isso dizem que o essencial é muito bom É muito essencial ter a poeira Quem quiser pode descer aí embaixo Trazer a poeira aí embaixo Pra mim atirar no presunto e no queijo Óleo na salada Óleo Caralho, isso eu nunca vi não Nunca vi isso Não, o óleo aqui é só pra fritar Não bota na salada não Caralho Um pouquinho de sal Tá feita Que tá aqui Tanto a Magogra Sabe o que é nesse cara aqui? O osso é necessário O osso? Osso Ué O osso? Como osso? Tem que comer osso Não come osso Ah, quem não quiser comer osso Não pode, né? Não come Caramba Vai Amassa a Magogra aí, filho Não, vou ter que preparar dois Pra tirar foto da Thami Então, acabei de fazer agora Duas Magogras Tão aqui Uma com osso E uma sem osso Isso porque eu fiz com osso E o André ficou tipo Que osso? Voltamos na caverna Tô com água na boca, sério Com um guaraná Ah, meu Quem quer provar primeiro Ou tem que provar primeiro Você? Eu? É só que eu vou lhe venenar Ah, então eu vou provar Vou provar Não, eu vou comer Só que sem Sem a salada Não é porque eu que fiz, né? Tá bom Sério Seja sincero Se não tiver bom A culpa é tua Eu sou gordo, cara É difícil não tá bom pra mim Mas eu vou tentar Falta os cachorros Bom pra caralho Não, seja sincero Bom pra caralho Essa é uma atitude Que qualquer amigo Poderia ter Quando uma comida não tá boa Bom pra caralho Tá muito bom Tá muito bom, cara Sério, tá bom Eu só não vou comer osso Isso é maluco Comer osso é loucura Mas ele agora fez a magoga dele Eu sou um pouco mais de Nutella, né? Mas ele o que? Ele é um pouco A minha É sem salada Mas isso nem é meagoga Isso é pão com coco franco A minha é sem salada Ele nem tem maionese Ele não tem erro Ele não tem maionese Não tem maionese Também não Eu sou fresco, cara Ele já é pobre Ele ainda é mais fresco Você vai morrer de fome no futuro? Eu não tenho mais força pra terminar o vídeo Essa é a última magoga Que eu estou Estou repleto já Obrigado Eu sou o Chef Jacquin Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora mandamos pro Brasil Pra Angola Pra Moçambique Pra Santo Meio e Príncipe Portugal Cabo Verde Até amanhã Falou, tchau 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 Tchau